A CIDADE NO BRASIL Bom, eu não indiquei que a primeira competência é objetividade frente ao tema? A primeira não, perdão, a segunda competência é objetividade frente ao tema. Em qual momento você precisa ser objetivo? Não é no início? Então logo nas primeiras linhas de sua introdução, você vai apresentar uma frase objetiva frente à temática. Que é o que a gente chama de tópico frasal. Seu tópico frasal tem que demarcar, tem que esfregar na carinha ali do corretor para dizer assim, bicho, eu estou escrevendo sobre o que você me impigiu. Não desconsidere meu texto, não. Tem que ser assim. Porque tem gente que diz assim, ah, mas eu vou acabar com suspense. Pelo amor de Deus, você está sendo avaliado para que suspense? Tem que colocar logo. Dá a César o que é de César. Então você, na primeira frase, no seu tópico frasal, você mostra a objetividade frente ao tema. O seu corretor vai dizer assim, hum, aí dá caldo. Na segunda frase, você vai mostrar se o seu texto tem potencial para consistência. Reparem. Persistência da violência contra a mulher no Brasil. Você pode indicar historicamente qual é a condição da mulher de subjugação. Indicando que esta condição histórica é o que provoca a persistência. Então você tem um argumento histórico e um argumento atual. Ou seja, seu texto tem potencial para ser um texto consistente. Primeira linha, segunda linha. Você sabe o que escrever na primeira linha para manter a objetividade frente ao tema. Você sabe o que apresentar na segunda e na terceira linha para mostrar consistência. Só o fato de esta informação ser uma percepção histórica da primeira frase e esta ser uma percepção atual da primeira frase significa dizer que o texto está bem encadeado. Que existe progressão. Agora a forma, como é que você vai apresentar os conectivos, como é que você vai relacionar cada uma das frases. E isso solidifica mais ou menos a sua pontuação. Nessa última linha, já na introdução. O que ela indicou para a gente? Que a introdução serve para apresentar o tema e o nosso posicionamento. Na última linha, você insinua. Não estou falando que você detalha não, tá gente? Aqui é só um parágrafo introdutório para você demarcar. Logo para o seu corretor que entendeu a temática. Aqui você vai indicar uma intervenção. Você tem a obrigação de fazer isso? Não. Mas é melhor prevenir do que remediar. Então, quando o cara fizer essa leitura, já da sua introdução, ele vai conseguir visualizar todas as competências. 100% das competências. Então, se você planejou bem a sua introdução, você planeja seus mil pontos. Porque cada uma dessas competências vai valer 200 pontos. É uma questão de padronização do texto. E padronização também da correção do texto. Deu para entender direitinho? Entendeu? Beleza. É massa isso, né? Isso é muito genial. Ave Maria, eu adoro isso. Aí, veja só. Parágrafo de desenvolvimento. Aqui eu só vou trabalhar com um parágrafo de desenvolvimento. Modelo de um desenvolvimento. Primeiro desenvolvimento. Por que vai servir para os dois professores? Vai servir, eu sugiro, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu não vou esquecer, não. Mas daqui a pouquinho, vou dar uma informação que é, para mim, a mais importante de todas as informações relacionadas à produção de texto voltada justamente para o Enem ou para processos seletivos relacionados ao CESP. Mas vamos aqui. Essa estrutura de parágrafo de desenvolvimento vai servir para qualquer parágrafo de desenvolvimento. Qualquer parágrafo de desenvolvimento. O que acontece com o parágrafo de desenvolvimento? Ele vai desenvolver o que você indicou aqui na introdução. Você não pode fazer um parágrafo de desenvolvimento de elementos que não foram insinuados na introdução. Ou isto quebra o que a gente chama de progressão. Porque existe a progressão de um parágrafo para o outro. Então, se você insinua uma questão histórica, significa dizer que no primeiro parágrafo de desenvolvimento você vai trabalhar com a questão histórica. Então, a primeira frase é para você conectar esta primeira ideia, primeira vertente, que é a vertente da história, e relacionar essa vertente ao tema. Porque o que eu falei? No início de cada parágrafo, você precisa mostrar para o corretor que está tendo objetividade frente ao tema. Então, o tempo inteiro você precisa vincular, trazer o corretor para o seu texto. levando à apresentação dos 200 pontos. Então, você vai fazer esta frase, uma frase curta, que vai ser justamente o nosso tópico frasal. Esta segunda frase aqui, você pode indicar, uma das maneiras, é a de você indicar uma justificativa da frase anterior. Mas você pode apresentar uma oposição, pode apresentar uma consequência. A mais bacaninha, a mais fácil de se fazer é a ideia da justificativa. Por exemplo, no Brasil, a sociedade patriarcal condicionou o feminino. Então, quando você indica condicionou, é a ideia de passado, então você vai trabalhar essa construção do passado. Aí você tem a justificativa dessa frase. Sair dessa primeira frase para a segunda, identificando que há uma justificativa, já nos mostra uma questão de progressão. porque é apresentar uma ideia que já foi indicada e desenvolver. Gente, genial é quando você vê isso aqui. Isso aqui. Isso aqui, esse terceiro momento do parágrafo de desenvolvimento, é o que mostra se você merece ou não 200 pontos em consistência. Por quê? É neste momento aqui que você vai apresentar para nós os corretores. Um exemplo, ou que você vai apresentar um dado, ou que você vai apresentar uma citação, ou que você vai apresentar uma lista, porque toda lista significa dizer que você está ilustrando, ou que você vai apresentar uma referência histórica ou geográfica, enfim, um fato histórico ou uma referência geográfica. Algo que ilustre esta primeira vertente. Então, o que acontece? Se você apresenta qualquer que seja o elemento aqui, o corretor tem como dar ponto para você. Se você não apresenta isso, o corretor não tem como dar ponto. E pasmem, às vezes nós deixamos de apresentar. E se você tem um parágrafo de desenvolvimento em que não apresenta o que nós chamamos de contextualização, olha, a consistência, a terceira competência, ela é a contextualização, também identificada, eu a chamo de ilustração. Você ilustra. Um dado, um fato, uma citação, um exemplo, ok? Você ilustra. Se você não põe em nenhum momento do seu texto isso aqui, tem como ele te dar 200 pontos? Não, não tem como. Então, você tem que colocar qualquer coisa. qualquer coisa. Por quê? A depender da força desse elemento que você apresenta, você pode tirar de 10, 10 pontos a 200 pontos. Mas você vai tirar uma pontuação disso. O que você não pode se dar ao luxo é não colocar nada. Mas, Rosinha, eu não estudei sobre isso, não sei nada sobre a tívida externa no Brasil. Todo mundo sabe alguma coisa sobre qualquer coisa. Então, você faz o seguinte, veste a roupa verde e dá os pulos. É o sapo. O aluno que me ensinou isso. Coisa idiota. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar em qualquer tipo de ilustração. O que você não pode permitir é que seu texto não tenha. Porque não tem como o corretor inventar o que você não colocou. Então, você coloca. Ok? Não é que eu posso colocar uma citação que eu não saiba exatamente de quem é, mas eu sei que é. Eu sei que existe. Quando você, a frase, penso, logo existo. Todo mundo sabe. Mas, quase ninguém sabe de quem é. Então, você pode indicar que é de acordo com a filosofia. Tem sempre uma forma, gente. isso vai diminuir a sua nota. Não vai te dar zero. Vai diminuir. Porque é melhor você colocar algo desse tipo do que não colocar nada. Porque se você não coloca nada, ele não tem como te dar nada. Se você coloca alguma coisa, ele tem como validar. Então, o tipo, inclusive, se você utiliza, o Enem, ele apresenta vários textos de apoio. Deixa eu tirar aqui. O Enem, ele apresenta vários textos de apoio. Aí, para ilustrar uma determinada problemática, uma determinada argumentação, você decide colocar um ditado popular. Ditado popular é fraquinho, mas colocou. Não é proibido? Não. Depende de como é que... Nada do texto é proibido, inclusive. Depende sempre de como é que você vai escrever. Então, às vezes, a forma como você escreve é o que qualifica, às vezes não. É a forma como você escreve que vai qualificar ou desqualificar o que você põe no seu texto. Eles têm lá o... Para os 200 pontos, um conceito de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me perguntaram, Rosa, o que é que significa isso? Péssimo, tá? Tá bom, o péssimo. Péssimo, ruim, razoável, bom, muito bom, e excelente. Faz de conta que vocês estão lendo aqui excelente, tá? Bom, péssimo é zero. Quando você não apresenta nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de ilustração, ele não tem como te pontuar em alguma coisa. Então, você tem zero. 1, vamos colocar 50. 2, vamos colocar 90. 3, vamos colocar 130. Inclusive, eu tenho essa tabela no material. 4, vamos colocar 175, 5, vamos colocar 200. Só que é mais fácil na nossa cabeça pontuar de 0 a 5. Então, lá na tabela, você tem, o corretor tem de 0 a 5, e aí ele vai colocar. Depois, ele vai identificar a contagem, tá? Aí, como eu estava falando, o texto, o Enem tem vários textos de apoio. Tem texto de apoio com um dado, mas você deixa de colocar um dado para apresentar um ditado popular, super corriqueiro. Então, ele não vai te dar 200. Nem 130. Nem 90. Ele vai te dar 50. Porque, afinal de contas, você se esforçou, colocou lá uma ilustração no lugar onde tinha que abrir uma ilustração. Entre 0 e 50, só mais 50. Não identifiquei nada melhor para colocar. Coloca esse ditado popular mesmo, né? Coloco, para não ficar sem. Bom, 90 é quando você utiliza um senso comum. Por exemplo, no Brasil, morrem mais pessoas por arma de fogo do que em alguns países em guerra. É senso comum. Todo mundo já ouviu isso em algum lugar. Mas é frágil. Porque, apesar de ser senso comum, como é que se comprova isso? Como é que a gente tem realmente essa identificação? Então, você pode ficar com 90 com o senso comum. O 130, já é um dado um pouquinho mais bem trabalhado. O 170 já é a forma como você trabalha os elementos que estão no texto. Nos textos de apoio. Você pode trazer o texto de apoio para o seu texto, a não ser que na ilustração exista a indicação não utilize o texto de apoio. Se houver essa indicação, você não pode utilizar o texto de apoio. Mas, se não houver, e tem lá cinco textos de apoio, bicho, com vários dados, com várias indicações, várias referências super interessantes, você não vai colocar? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Inclusive, texto de apoio é para te apoiar. Se ele não servisse para te apoiar, ele colocaria? Não. Então, o que acontece com o texto de apoio? Você não pode copiar, pelo amor de Deus. Você não pode pegar um texto de apoio e colocar todo no seu texto. mas você pode citar um dado porque o Enem sabe que você pode ter tido contato com a mesma matéria. Agora, o supra-sumo do Borogodó, como dizem, é quando você não utiliza o texto de apoio, extrapola, traz uma informação tão sólida quanto, mas que não está lá presente no texto de apoio, mas é tão sólida quanto. Então, elementos sólidos, contextualizações sólidas, dados e citações são contextualizações extremamente sólidas. Resultado de pesquisa são referências extremamente sólidas. Então, se você traz o resultado de uma pesquisa, de um centro, de não sei ondezinho, eu não sei falar inglês. Então, perdoem a pronúncia. De Cambridge. Você já está dizendo, olha como eu consigo fazer a leitura destes textos de apoio todos, fazer a leitura da minha percepção sobre a temática e trazer elementos, contextualizar o meu texto. Olha como eu consigo, olha como é que é bacana. Então, esta proposta, esta identificação é genial, gente. É genial. Então, quando você chega a este ponto, o cara diz, ele merece 200. Ele merece 200. Porque ele contextualizou bem, ele trouxe o texto de apoio, ele trouxe a posição dele, ele trouxe referências externas, então ele merece 200. Agora, se você ficar só citando o texto de apoio, você vai merecer, a depender de como você estrutura, você vai merecer lá os 170, você não vai merecer os 200 pontos. aí vejam, vejam aqui para vocês perceberem como é genial isso. Toda vez que vocês escrevem um parágrafo de desenvolvimento, vocês estão fazendo um recorte acerca de uma determinada vertente que foi apresentada na introdução. Então, se é um recorte acerca de uma determinada vertente, você precisa finalizar essa vertente. Logo, todo texto, todo parágrafo de desenvolvimento, tem que ter uma frase que dá uma ideia de finalização. Você não pode deixar em suspenso, não, quando você deixa na ilustração, fica uma coisa estranha, parece que não finalizou, porque todo texto, gente, é o mini, todo parágrafo é o mini texto. Tem início, meio e fim. Então, você vai ter aqui uma frase de constatação. Ok? Isso, essa é a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento. E um parágrafo de desenvolvimento que está respeitando as cinco competências. Então, não tem como o seu corretor dizer que você não está cumprindo as cinco competências. Se você esfrega aqui, tem como ele dizer? Não. Aí, vou seguir, vou seguir para a quarta competência, não é? nossa quarta competência, que é a de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É a conexão. Ok? Isso aqui não está de acordo com a norma culta, porque de acordo com o novo acordo ortográfico, o trema não tem mais. Mas, o que representa isso aqui? Isso aqui representa justamente a progressão textual. a forma como os elementos estão relacionados, ou seja, a coesão textual e a coerência textual. Então, como é que eu percebo coesão e coerência? Como é que eu demonstro esses conhecimentos de mecanismos necessários para a construção da argumentação? Eu estou dando aula particular online. A aula particular online é muito engraçada. Para uma pessoa de Manaus, que é formada em letras, inclusive, e ela me pediu um apoio para eu orientá-la em relação ao projeto de pesquisa. e na emenda que ela me apresentou tinha a terminologia arquitetura do parágrafo. E ela falou assim, não entendi essa arquitetura do parágrafo. Olha, uma casa, uma casa, não é? Eu acho que é até legal essa analogia. Uma casa, ela precisa sobretudo ter paredes e telhado. Ok? Você não pode ter um vão da casa sem um telhado. O telhado vai servir como o nosso tema. Ele vai ter que estar presente em toda a casa. Ou você não tem a ideia de casa. Quando eu arquiteto um parágrafo, eu tenho que perceber que cada uma das estruturas do parágrafo vai ter a sua funcionalidade. e eu preciso de elementos, de estruturas que conectem, não é? As portas, por exemplo, tem o que a gente chama de dobradiça. Sem a dobradiça, eu não tenho como abrir ou fechar a porta. O telhado, se for de telha, ele vai ter que ter a estrutura de madeira e as telhas por cima. Eu vou ter que ter esses elementos. Um texto é a mesma coisa. Você não pode colocar, por exemplo, a construção estou com fome, portanto, não comerei. Você pode fazer isso? Franzinho, o testa? Eu estou com fome, portanto, não comerei. eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, eu não comerei. esse portanto, ele gera em mim uma percepção de conclusão. Então, se ele gera em mim uma percepção de conclusão, apesar de ele estar conectando essas duas construções, essa relação aqui entre essas duas construções não é uma relação adequada, apesar de ter relação, que é quando você percebe essas setinhas indicando, essa palavra está conectando essas duas informações. Você visualiza o que nós chamamos de coesão textual. Mas, essa conexão é coerente? Não. Então, não posso colocar. Isso aqui é um mecanismo de articulação. A forma como essa construção está arquitetada, como ela está construída. Então, existem elementos, alimentos, existem elementos que estão relacionados à percepção de gramática que se você não conhece, aquele erro lá do portanto vai te penalizar em gramática, vai te penalizar em progressão textual e vai te penalizar em consistência argumentativa. Então, é um elemento de gramática que tira ponto em três competências. As pessoas acham que gramática só vai fazer retirar ponto na competência gramática. Vai tirar ponto em três competências. Aí você encontra aqui. É preciso utilizar um repertório linguístico ou vocabulário adequado ao tema e aos objetivos do texto. Isso não significa em hipótese alguma valer-se de maneira desenfreada de termos ou expressões consideradas mais rebuscados ou eruditos. Porque tem gente, gente, qual foi? Ah, quem sabe o que significa outro sim? Outro sim. Outro sim, as pessoas acham que é uma adversativa, mas não é. É uma ideia de soma. Eu tenho o ademais, que é a mesma coisa do além disso, com quanto, que é uma ideia de oposição, mas as pessoas não utilizam como oposição. não obstante, as pessoas tendem a colocar como se fosse uma ideia de adição e não obstante é uma ideia de oposição. Então, se você não sabe a palavra, não tem domínio da palavra, você não queira colocar, pelo amor de Deus, no texto, só para mostrar que leu o dicionário,